A gente já começa o programa de hoje, trazendo uma informação que o SAMU e a PM foram chamados para atender uma ocorrência de lesão corporal no bairro Paranapungá. Após um viciado de drogas, o que aconteceu? Esse viciado de drogas, ele foi agredido por outros colegas viciados. E ele também foi acusado de invadir uma casa de uma tia pedido por socorro. Aí invadiu lá a casa da tia, lá deu um rolo danado, que proco danado. O Alfredo Neto tem as informações, põe na tela do pulseira. Na noite de ontem, a polícia militar foi chamada para comparecer no bairro Paranapungá, na rua Misael Garcia Moreira. Por lá, um rapaz que fazia consumo de drogas com outras três pessoas em uma biqueira, nome vulgarmente dado a bocas de fumo, acabou sendo agredido na cabeça a pauladas e para se salvar e não ser morto, acabou invadindo a casa de uma das tias que ele tem e pedindo por socorro. Já sabendo que o sobrinho é usuário de entorpecentes e problemático, a mulher não abriu a porta para ele e chamou a polícia militar. Que ao chegar no local, os militares, vendo que a vítima estava ensanguentada e que havia lesões na cabeça, chamou o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e a vítima foi socorrida para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, onde recebeu pontos na nuca, também na testa e na região de orelha. A vítima foi com os policiais militares até a DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência e disse que os agressores seriam tal de Juninho, Cicatriz, entre outros dois criminosos que estavam com ele, fazendo uso de entorpecentes nesta biqueira. O caso será investigado pela primeira Delegacia de Polícia Civil. Legenda Adriana Zanotto